Oi, eu sou a Renata e sejam muito bem-vindos ao Colorindo Ideias. Toda vez que eu posto alguma coisa aqui no meu canal relacionada a dança e flexibilidade, as pessoas me pedem pra dar dicas e ensinar, então hoje eu tô aqui pra fazer o guia de alongamento pra quem é iniciante. Se você já tem a sua flexibilidade mais avançada, não se preocupe que em breve saia aqui no canal um vídeo pra você. Mas você também pode acabar aproveitando as dicas desse aqui. Se você quer ir de paraquedas no meu canal e não faz ideia do que eu faço, eu vou te falar um pouquinho. Eu sou bailarina, danço balinha, jazz contemporâneo, também sou contorcionista, então eu faço bastante aulas de alongamento avançado, eu estudo muito a flexibilidade, também já fui patinadora de competição, então todas essas áreas trabalham muito a questão do alongamento, por isso eu acho que posso te ajudar com algumas dicas. Eu vou tentar deixar esse vídeo bem dinâmico, mas ao mesmo tempo explicar bem cada coisinha. E já peço desculpas pelo eco da sala, eu sei que não vai dar o melhor áudio, mas aos pouquinhos eu vou tentar melhorar aqui a qualidade do canal. Pra essas dicas você não vai precisar de equipamento nenhum, apenas o seu corpo e um espaço que você consiga usar pra executar os exercícios. Então é isso, vamos começar. A roupa que você for usar não importa, deixe que ela seja confortável e te permita fazer os movimentos. A gente vai começar enxerindo as nossas articulações, então gira bem seus pulsos, o pescoço, você tem que sentir a vontade. Cuidado. A roupa pode ser meio chata e sem graça, só que ela é muito importante pra gente não se machucar. A gente não pode nunca querer partir logo com os movimentos difíceis. Até porque pra ficar mais flexível é querer subir uma escada, tem que ser 1 grau de cada vez. Não dá pra querer chegar logo no topo. Uma coisa muito importante também que eu preciso te dizer é que se você quiser realmente ver uma evolução, você precisa praticar e se dedicar. Eu não tô dizendo que você tem que se alongar todos os dias, mas você tem que ter uma cortina, que seja meia hora 3 vezes na semana. Não adianta nada você pegar um dia e alongar um monte e depois passar a semana sem treinar. O nosso corpo precisa se acostumar com essas movimentações e também com esse estímulo, né? Porque alongar é basicamente esticar a nossa música. Uma coisa que pode deixar o seu alongamento mais interessante é escutar uma música enquanto você fazer. Ou também um podcast. Eu, por exemplo, gosto de ouvir notícia enquanto eu tô me alongando. Você pode encontrar diferentes formas de tornar essa parte do seu dia mais estilando. Tenta não deixar nenhuma parte do seu corpo de fora. Pescoço, ombros, pulso, pé. E agora que a gente deu a primeira aquecida, vamos começar com os exercícios. Hoje os nossos exercícios vão ser gerais. Vai ser tanto coluna quanto perna. Se um dia vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais específico. Inserindo, por exemplo, como ter uma coluna mais flexível. Mas hoje vai ser mais amplo. Eu já fiquei com o calor e isso é um sinal de que o meu aquecimento foi bom. Eu gosto muito de começar dando uma empurradinha lá nos pés. Eu sei que tem gente que acha que não é importante. Só que um pé esticado faz toda a diferença na linha. Não adianta nada. Eu tava com a perna super alta. Se o meu pé não tava bem esticado lá, bonito. O pé faz toda a diferença no desejo. Então sim, é importante trabalhar. Você pode fazer reflex, estica, fazer um de cada vez. Também pode usar a sua própria mão pra empurrar os dedos em direção ao chão. A borboleta eu fiz no aquecimento, mas ela é um ótimo exercício pra melhorar a sua abertura. Então coloca no pé pé do encontro e faz força no interno e na coxa pra que seus joelhos cheguem no chão. Pode usar as mãos pra descer mais. Outra forma de fazer é a engrenagem. Você vai fazer esse movimento aqui. E toda vez que chega na borboleta faz força pro joelho e pro chão. E aí agora você faz o contrário. Primeiro aberto, fecha e estica. Abre, fecha e estica. Vamos aproveitar e alongar agora a partir de trás da perna. Sobe o braço e pegue a rolar no seu pé. Temos que cuidar pra manter as costas bem alongadas. E mesmo que você ainda não chegue no pé, é importante que você faça esse movimento pra cada vez ir mais longe. E se você já chega no pé, tenta ir além. Lembrando que é muito importante que o joelho esteja esticado. Se você tiver com o joelho dobrado, não vai alongar de verdade. Então é melhor que o joelho esteja esticado e você vá menos do que querer com o joelho dobrado. Agora pega uma das pernas, dobra aqui em cima e pega lá o seu pé em refletos. O tempo indicado pra ficar em cada um dos exercícios é pelo menos de 10 segundos, tá? Se você aguardar até 30 segundos seria ótimo. Depois de alongar bem, tenta colocar o nariz no joelho. E agora uma outra perna. É muito importante trabalhar as duas pernas, tá gente? É super normal uma delas ser melhor que a outra. Só que você tem que trabalhar as duas pra não ficar desproporcional, né? Estamos com as pernas esticadas, vamos virar e alongar a nossa coluna. Deita no chão, coloca uma mão de cada lado do seu corpo e você vai empurrar o chão. O que a gente tem que cuidar nesse exercício? Para que os ombros não estejam levantados. Ombros lá pra trás. Isso vai forçar a sua coluna muito mais. Você precisa pensar em fechar as suas escápulas, que são esses ossinhos aqui. Então faz força pra fechar, estufa o peito. E aí solta o pescoço. Aproveita que já tá aqui. Dobra uma das pernas. Pega lá o pé com a mesma mão. E puxa. Desse jeito. Tenta fazer seu pé encostado só com o corpo. E lembra de mantê-lo ao outro pé esticado. Faz com as duas pernas. Isso vai trabalhar força no seu braço, a flexibilidade na coxa e também da coluna. Então é um exercício que trabalha muitas coisas. Deita lá de mão. Dobra as suas pernas e pega lá no calcanhar. Você agora vai precisar fazer muita força nas costas. Tenta tirar o máximo possível a coxa e o peito do chão. Assim. Esse movimento se chama sacolinha. Pelo menos é assim que eu chamo. Quanto mais você conseguir esticar e sair do chão, melhor. E tudo bem que se no início você fizer assim, um pouquinho mais baixo. O importante é cada vez a gente tentar aumentar a sacolinha. Fica lá pelo menos uns 10 segundos e relaxa. Toda vez que a gente faz um exercício de coluna, é muito importante relaxar ela pro outro lado. Como a gente alongou assim, agora a gente vai fazer o pacotinho assim e deixar ela relaxar. É muito importante respeitar os limites do seu corpo. E sim, ele também precisa de descanso. Não adianta querer ficar alongando direto. Você precisa alongar, relaxar, respirar. Vamos alongar agora a parte lateral. Eu gosto de esticar uma perna ao lado. Não precisa ser bem aberto, pode ser mais aqui na sua diagonal. E você vai com o braço por cima, pra que puxe bastante. E tenta encostar com a pé. Não tem problema se não encostar. Mas se você conseguir, pega na sua pé e tenta encostar a cabeça no joelho. Você vai sentir que puxa bastante. Às vezes a gente não dá bola pra esses alongamentos assim, de lateral, enfim. Mas eles fazem muita diferença pra depois a gente executar outros movimentos. Não adianta a gente só querer clina a ponte, a abertura. Porque a gente só vai fazer uma abertura bonita, uma ponte controlada, se a gente alongar todas as páginas do nosso corpo. Eu, por exemplo, tenho facilidade pro lado esquerdo, então eu me sinto um pouco mais. Não fecha o peito, deixa ele aberto pra puxar mesmo. A gente vai alongar agora os braços e os pulsos. Eu gosto de colocar eles assim, ó, e deixar a força ao alto. Tem que cuidar pra palma da mão ficar toda no chão. Você vai sentir que vai alongar muito. E aí depois você faz a mesma coisa pro outro lado. Coloca a parte de trás da mão e deixa a força lá. Agora a gente vai pras pernas. Independente se você for intermediário, avançado ou iniciante, eu super recomendo fazer a janela. Que é um exercício que trabalha força, flexibilidade e também equilíbrio. Que basicamente é isso aqui. Você vai colocar suas pernas lá. Força o joelho pra trás com a mão. Dá pra fazer sem também, tem gente que gosta de fazer assim. Assim trabalha mais força. Se você colocar as mãos e forçar seu joelho lá pra trás, vai trabalhar sua abertura de quadril. Com a sua janela bem aquecida, escorrega uma das pernas pro lado. E deixa ceder. Tem que deixar descer. Eu sei que dói, mas faz parte. Não pode doer demais a ponto de você, meu Deus, chorar. Mas um pouquinho é normal doer. Fica mais ou menos 30 segundos. Vira de lado. O que a gente tem que cuidar? Joelho na linha do pé. Eu posso ficar assim, ó. E nem pra cá. Tem que estar reto. E tem que cuidar pra não cair nem tacar e nem ficar muito pra trás. Tem que ser bem de cima pra realmente trabalhar a sua abertura. E volta. Estica a outra perna. Assim vamos fazer com os dois lados. Se tiver tranquilo, coloca a mão um pouco mais pra frente. Vocês vão sentir isso aqui, ó. Demais, entendeu? Vai sentir. E tem que sentir. Porque daí quer dizer que tá trabalhando certinho. Cuida sempre que os pés caírem esticados. Postura. Virem de lado do ó. Joelho na linha do pé. E fica mais. Esse exercício aqui é incrível. Ele realmente vai ajudar a sua abertura. Porque vocês podem observar que eu já tô aqui, ó. Pronto pra fazer o meu espacate. Não sei como é que você chegou a 40K. Enfim. Então, quanto mais você alobrar essa parte aqui, mais fácil vai ser de chegar na abertura. Outro exercício que eu acho muito bom pras pernas é esse aqui. A gente deita, estende elas. Coloca a mão aqui dentro do joelho. Abre até o nosso apássico. E força lá pro chão. Você vai precisar usar a força do braço. Pra fazer a sua perna em cada versagem. O objetivo é bater o pé no chão. Pra conseguir chegar à abertura de segunda. Que muita gente acha que é a mais difícil. Um exercício muito bom é o sapinho. Coloca os seus joelhos assim. A sua mão lá pra frente. E você vai escorregar seus joelhos. Tentando abrir as pernas. Não cai lá pra trás. Que vai tá errado. E nem lá pra frente. Eu vou mostrar de lado. Coloca as suas mãos. Escorrer no joelho. E tenta manter seu quadro bem em cima de onde precisa. O jeito certo é onde estiver doendo. E que se você tiver no chão da sua casa uma linha. Você pode tentar fazer em cima. Aí você consegue cuidar se seu quadrinho tá bem alinhado. Você também pode usar o paparito. Pra te ajudar a abrir as pernas. Mas como eu disse no começo do vídeo. Não invente de começar seu alongamento. Forçando a sua abertura ali. Você pode acabar se lesionando. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo ensinando só como chegar na abertura. Que eu sei que é um tema que interessa bastante gente. Outro exercício muito bom com a nossa coluna. É a ponte. Eu sei que muita gente tem dificuldade. Então hoje eu vou tentar ensinar de um jeito simples como fazer ela. Você precisa deixar os seus pés alinhados tá? Apontados na mesma direção do joelho. Deita lá no chão. E coloque as suas mãos viradas. Elas não podem estar assim. Então você vai precisar fazer força no braço. Você precisa empurrar o chão. Quanto mais perto da sua mão estiver do pé. Mais você vai alongar. Você também pode esticar o joelho. Para alongar ainda mais. Para trabalhar sua força. Você pode tentar dar uma caminhadinha na ponte. Tenta ficar pelo menos uns 20 segundos. Aí você desce. Descansa. Sabe que eu latei o braço. E você repete o exercício. Outra coisa que eu também recomendo. É você começar a trabalhar sua flexibilidade de pé. Então qual lugar é você tem apoio? Uma parede, uma cadeira. Coloca a sua mão. E com a outra você pega seu calcanhar. Aqui por dentro. E você vai começar a esticar baixinho. Lato para o lado. Aos pouquinhos você tenta subir. E esticar cada vez mais alto. Cada vez você tenta subir mais a perna. E claro, fazer com as duas. Esse é o primeiro passo para a gente depois conseguir esticar essa perna lá. Do nosso passo bem bonito. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas e que elas possam ter trazido algumas inspirações para o seu alongamento. Eu tenho certeza que se você fizer pelo menos três vezes na semana esses exercícios que eu mostrei. Ficando entre 20 e 30 segundos você com certeza vai ver uma evolução muito grande na sua flexibilidade. Lembre-se que dedicação é o fator mais importante. Comenta aqui embaixo outros tipos de vídeos que vocês gostariam que eu gravasse. Outras dicas. Eu gosto muito de saber o que vocês têm interesse. E também de interagir com vocês. Então mesmo que você não tenha nenhuma ideia. Só comenta alguma coisa para a gente conversar. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Não deixa de me seguir nas outras redes sociais que vão estar aqui. Por lá também eu estou sempre postando coisas de alongamento e dicas. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.